E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, notícias boas pra vocês, vai ter um evento agora, operações secretas de tarefas aí na construção zero pra você ganhar uma picareta, tá? Esse evento vai acontecer até dia 5 e você vai ter que fazer tarefas por etapa, hoje vai liberar a primeira tarefa, você vai ter dois dias pra concluir essa tarefa, aí depois vai começar a segunda etapa que é mais outra tarefa, mais dois dias. Cada tarefa vai ser dois dias pra você fazer, você vai ter que realizar a tarefa no tempo determinado dela, tá? Você não vai poder realizar ela sem ser nesses dias. Então vamos aí, operações secretas, tarefas de construção zero, conclua a fase 1 desta linha de tarefas por tempo limitado para continuar, mas lembre-se, só você tem uma chance, então como eles estão comentando aqui, então você vai ter que fazer a fase 1. Então vamos boa aqui, vim mostrar pra vocês a tarefa, mas primeiramente não se esquece de me apoiar na loja, se meus vídeos ajudam vocês, sou muito grato a todo mundo que tá me apoiando, tag Coyote Space faz uma diferença tremenda pra mim, se puder me apoia que ajuda bastante. Então vamos ver a tarefa que liberou aqui, ver se é essa aí, então vamos ter que mudar pro modo, né? O modo operação zero, então se você estiver em outro modo, não tem como você realizar a tarefa, então você só mudar o modo aqui e você já vai desbloquear aqui a tarefa. A primeira tarefa é estabelecer a conexão com o dispositivo na construção zero, beleza? Então tem vários locais pra você fazer esse desafio aí, se eu não tô enganado aqui é uma etapa de duas, então vou trazer pra vocês as duas etapas desse desafio e você concluindo aí as quatro etapas você vai ganhar essa picareta, então vamos entrar aqui e já vou mostrar pra vocês como faz os dois desafios aí, as duas etapas. Então como o desafio da resistência é a mesma coisa, vai ter que estabelecer uma conexão, vou cair aqui nesse ponto que tá marcado, tá? Tá em vários pontos no mapa que você pode cair pra receber a conexão, tá? E fica a critério de vocês ver a marcação e cair em um deles pra você aí pegar aí a sua conexão. Vou cair aqui e ver se não cai muita gente comigo, tá? Acabou de liberar os desafios, deixa eu ver se não tá caindo ninguém comigo aqui. E já vou ver com vocês a segunda etapa pra gente já ver se nós concluir aqui nessa partida, tá? Se nós não concluir pode ser em partida diferente, então bem nesse ponto aqui eu tô caindo, ó. Já tá aqui pra nós estabelecer a conexão. Eu acho que você se encaixaria muito bem no nosso esquadrão de combate de elite. Operações secretas. Mas antes de se alistar, precisamos avaliar sua capacidade tática. Derrote um oponente, eu estarei observando. Então, pelo que eu tô vendo aqui, o desafio é bem simples, né? A gente vai ter que aí, ó, elimine jogadores na construção zero. Então você vai ter que eliminar 10 jogadores pra você conseguir completar essa missão, tá? Então, o primeiro desafio é bem simples, tá? Eu acho que os desafios vão ser todos simples, mas resolvi trazer pra vocês como concluir aí, como fazer o desafio. Então você vai em qualquer conexão, recebe aí o desafio e você fazendo aí 10 eliminações, você consegue concluir o primeiro estágio desses desafios. Então, vai ser todos os dias, vai ter dois desafios, como fala? Vai ter, cada dois dias vai ter um desafio pra você realizar. Você tem que realizar no tempo certo, tá? Se você não conseguir fazer 10 eliminações em dois dias, você já não consegue aí completar a missão aí. E vai falhar na hora de você ganhar a picareta, beleza? Então, desafio simples, lançado, eu nem vou mostrar muito pra vocês. É só vocês fazerem 10 eliminações aí na construção zero. Então você recebe aí a conexão em qualquer ponto que tiver marcado. Opa, tá tendo guerra aqui. Vamos ver se tem alguém aqui pra gente pelo menos matar um, né? Se tiver alguém aqui, eu vou tentar matar pelo menos um aqui. Olha aí, ó. Já fizemos uma eliminação. Então, é só você sair fazer eliminações aí que você consegue completar o desafio. Já contou uma eliminação aí. Então, é bem simples o desafio de hoje. Então, faz 10 eliminações aí que você consegue catar. Quer dizer, vai fazer o primeiro estágio desses desafios, beleza? Então, vim trazer pra vocês aí, comentar sobre como vai funcionar o desafio. Então, cada dois dias você vai ter que fazer uma tarefa diferente. Se você perder uma tarefa, você perde aí a picareta, beleza? Então, esse aí foi o vídeo. Tomara que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Não esquece de me apoiar na loja. E um forte abraço e fique com Deus.